Fala Família, beleza? Vem pro meu clã, vem pro clã, vem pro clã família Vem pro clã Relegados, tô recrutando, SB sempre com o lugar Vem pro clã, eu vou tá trazendo um videozinho aí né Desbloqueando a última arma do prestígio da classe saqueador Eu acho que eu vou conseguir desbloquear ela, tô com 9 diagramas aqui, eu acho que vai dar pra desbloquear sim, vamo lá Vamo lá desbloquear ela, essa arma aqui eu acho muito apelona E ó, pra vocês verem que eu tô já desbloqueando ela de cara, de cara Será que vai dar a família? Ah, deu certinho Meu Deus, deu certinho, mano Eu acho que eu nem contei, fui de cara mesmo Tá aí né Top, top, top É isso aí Vou tá... Pestando ela aqui só no modo campanha, né Bem rápido, bem rápido Não vou jogar... É, Rank não Agora dá só uma testagem de leve nela Tô pondo o meu gatilho aqui, né Colocando um gatilho aqui E o Rank não tem nem mira, família Olha Nem mira, pra acostumar Ó Olha Nossa Vou acostumar com isso, hein Que isso, eu morri? Tá aí de sacanagem Eu digo uma coisa a você Não sei se eu vou conseguir acostumar a jogar com isso aqui não, hein É, bala pra cá doidado, hein 80 balas Nossa Nossa Estou mais a jogar com isso Não sei se eu não me forberta, né E é isso ai Viu se eu acostumo em jogar com ela né Mas é isso ai família Esse foi o vídeo, valeu e até o próximo